Olá meus amigos do YouTube, esse é o canal Chagas São Jorge, você está indo parar Estamos aqui com um vídeo especial para você aqui da praia do Pajussara Olá pessoal, estamos chegando aqui já no Pajussara, vamos fazer um vídeo para você aqui especial hoje, sexta-feira, como diz o povo, sextou, vamos aí de praia hoje, você vem aqui fazer uma entrega aqui próxima aqui da nossa loja de construção e aproveitar para fazer um vídeo para vocês, estamos descendo aqui uma escadinha fazer aqui um exercício aqui, estamos aproximando já aqui vamos aqui já chegando aqui na Pajussara olha a visão maravilhosa que a gente tem aqui pessoal, quando chega isso aqui é Santarém do Pará, você que vem aí passear em Santarém do Pará já tem um pouco de praia, não muita, mas já tem um pouquinho tem uma abelhinha que dá para colocar aí uma mesa, uma cadeira aqui é a nossa maravilha que a gente tem Santarém do Pará, tá pessoal? peço para você que se inscreva no canal, dê seu like, comente aí e vamos aí pessoal, tá? não esqueça de ativar o sininho para mais vídeos, tá bom? essas imagens maravilhosas aqui pessoal, tá aqui na praia do Pajussara, aqui em cima da varanda aqui do Mundico, uma varanda maravilhosa que a gente chega aqui na praia, já dá acesso a essa visão maravilhosa e no final do vídeo, quero lembrar você que vamos filmar também aqui o acesso que dá aqui ao Pajussara, tá sendo asfaltado, a gente filmou aí uma boa parte aí para você tá vendo aí como é que tá aí o procedimento que já foi feito de asfalto creio que daqui ao final do ano não tá aí nessa via maravilhosa aí para o nosso turista e nós de Santarém também usufruí aí, né? e aqui essa visão maravilhosa pessoal, que é a praia do Pajussara, né? a praia tá saindo já aí essa maravilha, essa água maravilhosa que Deus dá para nós aí, que é as nossas praias tá aí usufruindo aí essas belezas naturais que nós temos aqui na nossa cidade, né? só para atualizar aí pessoal, já é sexta-feira dia 22 de julho, já iniciou aqui nosso verão amazônico, como é chamado aqui, né? nosso rio já tá abaixando as águas, né? as praias aí, pra se aproveitar aí as praias com a sua família pra você vir aqui desfrutar dessa maravilha, né? como tá fazendo aí meu filho Bruno, né? a gente vem fazer aqui o vídeo e tá aproveitando aí, ó que é o nosso assistente aí de vídeo, né? eu ajudei diariamente pra você aí no canal Chagas São Jorge peço pra você aí que tá aí nos assistindo da primeira vez, se puder, se inscreva dê seu like também ative o sininho pra quando a gente botar mais vídeos pra você tá ter acesso, né? e você que já é inscrito aí, muito obrigado a todos vocês aí pelo apoio espero que esteja gostando se puder compartilhar, compartilhe com outras pessoas, tá bom pessoal? pra mais gente ter acesso muito obrigado a todos aí, tá bom? vamos aproveitar aí o vídeo aí e no final vamos tá mostrando aí a água de acesso também aqui pra praia, tá pessoal? como já informei aí, tá bom? tá sendo asfaltado aí, quem tá vendo aí beleza? muito obrigado a todos e aí 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 essa maravilha aí pessoal, você pode sentar aqui embaixo da árvore aqui tranquilamente pode tomar um banhozinho aí pertinho na sombra pode fazer uma rede de um banho lá pode fazer uma rede embaixo da árvore a área é boa pessoal, porque a praia é porque você pode aí banhar sem estar nem pegando sol você banha embaixo da árvore, tem água limpa, chega até embaixo da árvore você fica à vontade e aí eu acho melhor época de ir pra praia é essa época agora porque o rio tá cheio, tá secando, já tem um pouco de praia A praia está toda limpinha devido a não ter lama, a água está em cima da areia Então está tudo tranquilinho, tudo bom, é melhor época que eu acho, na minha opinião O terra do chão nem se fala, você fica embaixo das aves, plantado sua redezinha A rede aí sobre a água, tranquilamente, tudo de bom Então você que está aí nos assistindo aí, que quer ir para a praia, você está em Santarela, Pará A época é agora, tá pessoal? Aproveitar aí, a melhor época de você estar na praia, dando esse mergulho maravilhoso aí O rio cheio ainda, a água limpinha, está no ponto certo agora, está no grau aí Então você pode ir embalhar aí na Pajossara ou qualquer outra praia em Santarela, Pará Que o rio Tapajós está daquele jeito maravilhoso, tá bom pessoal? Coloca o telefone para vocês aí aqui da Barraca do Mudico Você que quer vir aqui para o Pajossara, já encomendar seu almoço, aquele charutinho frito É uma delícia Já uma dica aí do canal Chagas São Jorge, você pode estar ligando aí e comentar e vir tranquilamente, tá? Aproveitar essas maravilhas aí que nós temos aqui na Pajossara Que é esse rio maravilhoso, essa praia, né? Como meu pai está fazendo aí, ó, tomando um banhozinho aí maravilhoso, graças a Deus Vem com a gente aqui fazer a filmagem, já está aproveitando aí o intervalo do tempo aí E dando aquela refrescada aí, né? Nas águas do Rio Tapajós Tá pessoal? Uma dica aí do canal Chagas São Jorge para vocês, tá bom? Nosso vídeo continua, depois de saber as imagens da praia vão estar mostrando aqui a via que dá acesso aqui ao Pajossara Onde hoje está recebendo aqui a alimentação asfalte, uma via de bastante fluxo de veículos no final de semana E durante todos os dias E tinha aqui um grande areal que muitos pontos que era caía, né? E tem aquela famosa costela de vaca que criava também, né? Hoje está aí já aterrada, né? Com essa base aí para receber o asfalto É uma grande alegria para os comunitários, para nós de Santarena O Pajossara é a nossa segunda praia mais próxima, então vai ser muito bom para nós de Santarena Para os turistas, né? Para os comunitários que precisam usar essa via diariamente para ir para o trabalho, para ir para o colégio, né? Então vai ser muito bom isso aqui para a gente, né? Isso é uma alegria para nós de Santarena e para as pessoas que utilizam essa via aqui, né? É uma via de grande importância aqui para a nossa região Vocês veem aqui até uma parte que recebeu a projeta do asfalto, né? Com isso vai diminuir muito aqui a poeira para os moradores, né? Que tem muitas pessoas que moram aqui no longo da via Então vai ser aí de grande benefício também aí para os moradores aí A saúde dos moradores, né? Nós sabemos que uma rua que não tem asfalto, a poeira é muito grande Devido ao fluxo grande de veículo E hoje com esse asfalto aqui, eu creio que os moradores estão aí com uma felicidade muito grande Saber que vão se livrar aí da poeira, né? E vão ter aí uma valorização também nos seus terrenos, nas suas chacas, nas suas baleares É muito bom isso aí, né? É só alegria aí para nós todos Estamos se aproximando aqui da entrada aqui do Caracanari, né? Que dá acesso aqui à Casa do Saulo Maria José, né? Que é uma praia que tem aqui para o outro lado Do lado esquerdo aqui, quem vem aqui para o Pajussara Eu creio que tem muitas famílias felizes aí, né? Pessoas que moram aqui, que tem uns filhos que estudam na cidade Que tem que estar indo e vindo todos os dias, né? Isso vai ser um acesso muito bom aí com essa aventação asfáltica, né? Não é só o urbanista, que nem eu falei já aí Que vai ser beneficiado, mas toda a comunidade Isso é muito bom, pessoal Logo logo aí na frente já tem uma parte já asfaltada, né? Tão vendo as imagens aí, a empresa trabalhando Isso é só alegria para a gente santarinha aqui Que bora na cidade, ver isso aqui saindo É muita alegria, pessoal Eu do canal Chagas São Jorge Tô super feliz, né? Que é uma das praias mais próximas Então, para a gente é muito bom isso aqui, né? Ver esse desenvolvimento da nossa cidade, né? Que a gente vai estar aí mostrando para vocês aí no nosso canal É isso aí, pessoal Estamos aproximando aqui a da parte que foi asfaltada, né? Que próximo a praia já Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final, né? Vocês que conhecem nosso inscrito ainda Eu peço para vocês que se inscrevam, né? Vocês já deu uma grande ajuda aí de ter assistido Mas vocês vão estar ajudando nós mais ainda com a sua inscrição Ativa o sininho aí Para você ter notificação quando a gente contar vídeos novos, né? Você pode estar aí compartilhando com seus amigos Dando o seu likezinho, tá bom? Muito obrigado a todos aí do canal Chagas São Jorge Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser Fique com Deus a todos vocês Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês